Apesar de eu ter um dos maiores inventários de CSGO do Brasil hoje e também no passado já ter conquistado aí o segundo maior inventário do mundo, eu comecei como todos vocês do zero, sem nenhuma skin, colocando um código de graça em um site de CSGO e assim conseguindo minhas primeiras skins e aumentando, fazendo trocas, conseguindo itens melhores, vendendo itens que eu não queria mais pra conseguir itens novos. Então eu sempre trago pra vocês aqui dicas no canal de como conseguir aí skins que vão valorizar. E outra dica muito boa são sites novos onde você pode usar códigos e conseguir alguns créditos de graça. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar um site pra vocês muito top, pra vocês usarem o código login e conseguirem uma grana de graça pra já começar o inventário de vocês. E aí galera, beleza? É o seguinte, estamos aqui em um site novo, tá bom? Trouxe pra vocês um site recém-lançado, o que significa que vocês podem entrar no site agora, manos, e garantir o quê? Freecoins, velho, 50 cents de dólar de graça. Clica no link na descrição, logo aqui no site, clica nesse botão aqui, usa o código login e pronto, tá? Vem aqui porque o site é novo galera, ou seja, é de graça, você não vai ter usado no passado porque o site é novo. E você pode pegar essa grana aqui e tentar fazer um lucro insano. Então vamos lá, eu vou ensinar vocês como é que funciona agora. Pessoal, o Robit, esse novo site que eu estou, ele é uma mistura de crash e roleta, tá certo? Nós temos 100 dólares aqui pra gente poder usar. Se eu ganhar dinheiro eu vou ficar muito feliz porque se eu ganhar dinheiro é meu, tá ligado meu parceiro? Eu vou ganhar dinheiro aqui com vocês, vamos tentar fazer um lucro, ganhar pelo menos uns 50 dólares, uns 100 dólares aí pro pai ficar feliz. Como é que funciona o site? A gente pode escolher aqui um valor, vou colocar um dólar, e um multiplicador, por exemplo, duas vezes. E esse multiplicador ele pode vir de mil até infinito, tá ligado? Digamos assim, até um milhão, zero, 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 zero. Meu Deus! Se a gente acerta esse multiplicador, a gente ganha a grana que a gente investiu vezes o multiplicador. Se a gente erra, a gente acaba perdendo tudo. Então, por exemplo, se eu colocar um multiplicador de 3 com, por exemplo, 5 dólares, e eu acertar, esses 5 dólares vão se transformar em 15 dólares. Vocês entenderam mais ou menos? Então, é uma combinação de roleta e crash, tudo junto, e a cada 20 segundos a roleta gira para em um multiplicador. E se o multiplicador que a gente colocar aqui for menor do que aquele ali que for sorteado, a gente ganha. Então, se colocar um multiplicador de 2 vezes, mas cair lá no 30 vezes, a gente ganha 2 vezes. Então, ó, já perdemos 6 dólares, velho. Já vamos ter que começar aqui meio que bruto, galera. 25 dólares já, no duas vezes. Vamos ver se a gente já acerta. Para pra mim, para pra mim, para pra mim. Nossa, que beleza. Fizemos o lucro, pessoal. Estamos já com 119. Vamos mandar agora 25 dólares novamente, porém no 2.5x. 38% de chance de a gente acertar isso aqui, se a gente acertar, vai ser 62 dólares. Parou? 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 Meu Deus, que absurdo. Então, é assim que o site funciona, galera. Ganhamos 50 dólares já. Agora, o que dá pra fazer? Claro que esse multiplicador não vai ficar sempre 1x, 2x. Ele pode ir pra 10, 20, 30x. A gente pode mandar várias apostas múltiplas. Tipo, uma no 50, podemos mandar outra no 100, podemos mandar outra no 1000. Tá ligado? Então, eu gastei 3 dólares só. Porém, se cair num multiplicador super alto, como esses aí, eu posso transformar 1 dólar em 50, posso transformar 1 dólar em 100, até mesmo transformar 1 dólar em 1000. Porra, tudo isso? Bizarro, né, velho? Então, assim, uma estratégia legal é toda vez você jogar 1 dólar aqui, ou menos, no 100x, tá ligado? E prosseguir aí com a sua aposta normal de, por exemplo, sei lá, 10 dólares no 1.4, que é uma apostinha bem safe, tá ligado? 67% de chance de a gente ganhar, praticamente garantido, tá ligado? Olha lá, ganhamos, ficamos safe. Porém, se tivesse dado 100x, meu amigo, ia ter sido uma porrada de grana. Então, galera, vamos tentar aqui algumas vezes ir atrás aí desses 100x, tá ligado? Não é muito fácil, mano. Vou falar pra vocês, é bem difícil cair aqui 100x ou 1.000x. Eu já vi, tá, um cara acertando aí 10 dólares no 1.000x, e ele levou pra casa 10 mil dólares, meus amigos, 10 mil dólares. Então, é por isso que é um site bem safe. Você pode ganhar muita grana, com pouca grana, basicamente. Eu recomendo bastante que vocês usem o código aí da descrição, o código login. Pra dar uma força aqui pra mim, eu vou fazer vários sorteios de facas pra vocês aqui, em parceria com esse site. Na real, já fiz um sorteio de faca aí pra vocês, que foi de uma Flipknife Gema Doppler Factor New, e foi esse site que deu a faquinha pra vocês, galera. Uma faca aí de mais de mil reais. Então, olha só, o site realmente ajudando aí o nosso canal, dando faquinha pra vocês. E agora estamos aqui fazendo esse videozão. Eu ganhei 50 dólares já. Eu vou continuar mandando 1 dólar no 100, e aí eu quero tentar acertar, tipo assim, 1.3. Bem safe 1.3, com tipo assim, 40 dólares, mano. 40 dólares no 1.3. Não é pra lucrar muito. Vai ser um payout de 52 dólares. É aquele lucrinho bem de leves, tá ligado? Mas que se a gente vai acertando várias dessa, uma hora o nosso lucro vai ficar muito alto. Sei lá, pra mim acertar o 100x, galera, eu acho que deve ser mais ou menos a chance de você acertar os dois dados seguidos, tá ligado? Obviamente que não é fácil uma parada dessa. Vamos de 20 no 2x, e vamos de 1 dólinho no 100x, só pra ver se garante, tá ligado? Cara, se der 100x, mano, eu não sei nem o que dizer, velho. Vou ficar muito feliz. Vamos de novo, ó. 1 dólinho no 100, e agora vamos tentar um pouco mais alto aqui, ó. 2x, galera, com 60 dólares, mano. 60 dólares aqui no 2x. Se a gente acertar, a gente transforma 60 em 120. Tá na tela, tá na tela. Nossa, olha o multiplier, velho. Olha o multiplier. 7.43, galera. Nossa, velho. Bom, galera, já lucramos aí mais ou menos 100 dólares, e eu queria bastante tentar acertar um multiplicador alto aqui com vocês, tá ligado? Tipo um 10x. Caraca, velho. Nossa, mano, olha isso, velho. 57x, velho. E eu botei só um dólinho, mano. Caraca, não tô acreditando, galera. Vocês viram isso? Mano, por isso que esse site aqui é meio absurdo, tá ligado? O tanto que você pode ganhar, brother. Se você acerta 50x ou 100x, mano, é uma grana preta que você consegue fazer, basicamente, tá ligado? É complicado acertar todos os de 2x. Igual, acabei de perder 2 dólares ali porque não deu 2x. Deu 1.76, cara. Foi bem perto, tá ligado? Mas se você continuar mandando aqui um dóinho, às vezes no 100, talvez no 50, e mandar as suas apostas normais aí no 2x ou no 1.5, mano, você pode ganhar bastante grana aqui com esse site, tá ligado? Agora eu mandei um aqui no 5x, galera. Não confiei muito, não foi. O safe realmente ia ficar ali perto de 2 dólares, mano. Perto de 2 dólares é o que tá sendo melhor, realmente. Colocar um dolinho aqui no 100x novamente só pra gente ver se a gente consegue alguma coisa. E vou colocar aí, ó, 2 dolinho no 10, velho. 2 dolinho no 10, mano. Se cair isso aqui vai ser uma grana preta. Eu já tô feliz de terminar aí com 200 dólares. Ganhamos 100 dólares. Lucrei 100 dólares, mano. Tô feliz pra caramba. Olha só! Parou, 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 parou. Nossa! Mais 20 dolinhos, mano. Mais 20 dolinhos. Esse é o site, velho. Esse é o site, galera. Tá louco, mano? Vou cultivar isso aqui, velho. Não quero parar, não, mano. Já ganhamos aí 120 dolinhos. A gente tinha que terminar pra acabar esse vídeo aí, mano. Com um multiplicador mil vezes ou 100 vezes, tá ligado? Ou 10 mil vezes existe? 10 mil vezes? Meu Deus do céu, velho. Existe 10 mil vezes nesse site, cara? Não, mas daí também já ia querer demais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no Wholebit. O site é muito bacana. Venham aqui. Usem os códigos de graça aí. Código login, mano. Você ganha aí 50 centos pra brincar de graça aqui no site, velho. É absurdo, galera. É absurdo. Última apostinha que eu vou fazer aqui, ó. Um dolinho no 100x só pra ver se fica bom. Só pra ver se a gente acerta esse último. E, cara, não esquece de deixar o likezão aí nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo de CSGO aqui no canal. Falou! Tchau, 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 tchau.